DJ Gui de novo, acertou mais um Desenrolado, tá ligado? Campana, dança, tô no telhado Bato o pé, subiu A quebrada, uma pinha na mente Os coisa nem viu Refugada, palio Entende, puta que pariu Tô correndo pela liberdade Vai ser sacanagem Me encontrar atrás das grazes Quem nunca sonhou Em conquistar uma minha alta Zé era esse jogo E conseguiu sair da minha estéreo Agora me fala Que maluqueiro que não quer Fica tranquilo, corra uma vela Fá de fé Eu quero é paz Vida do que me deixei pra trás Eu quero é paz e mais Guarda o tão a meus pais Eu quero é paz Vida louca pra caralho Eu quero é paz e mais Vida louca pra caralho Eu quero é paz Vida do que me deixei pra trás Eu quero é paz e mais Guarda o tão a meus pais Eu quero é paz Vida louca pra caralho Eu quero é paz e mais Vida louca pra caralho Parai Nós cria e eles copia E aí guipa que insano Taca mais uma na pista A CIDADE NO BRASIL